Ok, olha, vamos, antes do Tô Chegando, eu quero mostrar logo, porque a minha amiga Dilbani, lá da Água Maxi, ela me mandou um zap para que vocês que contratam o caminhão-pipa tenham uma certeza absoluta que você tem que fazer o quê? Quando ligar para pedir água, pode ser para um hotel, pode ser para uma pousada, pode ser para o seu comércio, para a sua casa, para o varejo, porque o varejo é o varejo, aumenta muito, né Dilbani? Olha, essa empresa, todos os meses, ela vai lá fazer análise daqui do produto, do precioso líquido que leva para você. Pelas instalações, você vê, tenha cuidado, Água Maxi é Água Maxi, pelo nível dos caminhões-pipa, pela beleza da empresa, você não tem nem dúvida que Água Maxi é a água. De repente, fica aí, vamos lá. Água Maxi é uma empresa do ramo de água potável em caminhão-pipa, que já é referência em qualidade e atendimento. Possui todas as licenças ambientais e cumpre rigorosamente todas as normas da Vigilância Sanitária. Hoje, opera com oito caminhões, tanques, em aço e inox. Envia mensalmente suas análises de água para seus clientes. Seja você também um cliente da Água Maxi. A qualidade que faz a diferença. Água Maxi, telefone para pedidos 3226-2067. É isso aí, muito legal. Olha, eu quero até aproveitar logo a abertura do programa para mandar um abraço para os nossos patrocinadores, que eu tenho certeza que eles também assinam embaixo aí o aniversário de todos vocês. O aniversário, por exemplo, do meu amigo Edilson Vidal. Passa em branco? Não passa. No dia que for aqui, a gente bate palma para você, Edilson Vidal. Você que criou as Casas Vidal, com muito carinho, com muita dedicação em todos os shoppings, né? Eu quero abraçar o Henrique aí do Shopping Momomental, que faz um trabalho muito lindo. E vem aí o Dia dos Pais, viu? Em agosto, viu? Não esqueça que presente é lá. Eu chegue, eu segue, eu vai lá para ver como é que você faz lá, né? Aquelas declarações de amor numa caneta ou num presente que você quer dar para alguém, né? Eu quero abraçar também o meu amigo Paulo da Reverte. É hoje que a produção vai lá? Hoje, é? Eu falei com o Edilson ontem, viu? Manda esse link aí para o Edilson e para o Paulo, né? Porque, na verdade, o MDF chegou lá. O MDF, tipo brinco, viu? Nesta empresa maravilhosa que eu sempre digo aqui. E essa aí, a Reverte, é a casa do marcineiro, viu? Tudo você pensar aí, a Reverte tem para você sem nenhuma contestação. A nossa também, a nossa pão e leite, né? O Ribamar vai fazer uma matéria. Parece que é hoje da tarde, né? Às três da tarde, a produção vai mostrar aí como... Eles vão mostrar um tom light, né? Que eles têm lá. São várias panificadoras para as padarias de São Luís e no interior do estado. Aguarde aí. Abraçar também a minha amiga Tassiane, da Acessórios e Companhia. Nossa parceira, né, Tassiane? A loja linda lá do Tropical, que fica bem da fronte do nosso Matheus, né não? Bem da fronte, ó. Aí lá tem uma assistência técnica, não? Entendeu, ó? O grupo existe em Belém, existe em Teresina e várias lojas nos shoppings, né? Eu quero aproveitar também e mandar um abraço para o meu amigo Bruno, né? O grande Bruno, que sem dúvida nenhuma tem tocado para frente essa empresa aí e fazendo acontecer com todo carinho, tá bom? Aqui estamos, o programa todo mostrando este CD maravilhoso de Zé Lopes, que vai fazer um grande show em Bacabal. E eu vestindo de Petros, não esqueça, viu? De Petros é a loja do Mundo Mental, viu? Da Lúcia e do meu amigo Austin, né? Olha, eu quero lembrar aqui a picanha de ouro. Cadê aquela promoção da picanha de ouro? Vamos mostrar primeiro a promoção da picanha de ouro. Depois a gente entra no site, tá? A promoção da picanha de ouro do meu amigo Fabiano Bessa. Olha, meu amigo, essa promoção da picanha de ouro tá o bicho, viu? É R$30,00 a menos, olha, R$30,00 ou é R$50,00 essa oferta? Olha, churrasco misto especial ou filé de peixe ao chefe, R$49,90. Era R$80,00, ele tirou R$30,00 para quatro pessoas, tá vendo aí, ó? A melhor picanha do mundo, mostra aí, eu quero ver o VT, porque eu quero ver aquela picanha redondinha que foi o Fabiano que criou isso no Maranhão. O Fabiano Bessa, viu? Aqui, ó, picanha de ouro degurte com sabor a família toda por um preço desse tamanho. Olha, vamos lá, vamos lá. Restaurante picanha de ouro. Aproveite as promoções. Filé de frango na chapa ou na brasa para até três pessoas por apenas R$29,90. Churrasco misto, picanha suína, filé minhó para mediana ou filé de peixe na chapa para até três pessoas por apenas R$39,90. Carne de sol especial com queijo coalho para até cinco pessoas, R$99,90. Restaurante picanha de ouro. O sabor inconfundível da ilha. Avenida Litorânea. Ligue 9-9604-4208. Você está vendo? Vamos para o site. Vamos para uma viagenzinha no nosso site. Vamos lá, vamos lá, vamos lá no site, vamos lá. Na China, peraí. Funcionários apanham porque não cumpriram meta. Peraí. Pelo que eu estou vendo, são funcionários de um banco, que é uma iniciativa privada. Eles apanharam porque não cumpriram a meta de trabalho. Homem é que é homem. Deixa eu ver, deixa eu ver o vídeo. Roda o vídeo. Olha aí, cara. Olha aí, ó. Rapaz, tem uma mulher no meio. Uma mulher ou duas, não é não? Olha aí, ó. Olha, os caras estão pegando ali uma palmatorada, digamos assim, no bumbum, ó. Antigamente era na mão do seu Conceição, em Pedreira, não é, Paul Guedes? A palmatória. Que por isso que quem pegou de palmatória na mão, hoje é homem com letra maiúscula. E os caras na China ainda afanham, ó. De novo, olha aí, ó. A mulher quase não aguenta, ó. Mas o bumbum é o bumbum, né? Meu amigo, no século XXI ainda tem isso aí. Mas cada país com o seu procedimento de ser. Eu estou fora. Eu estou fora. Eu só estou mostrando que vocês pensam que não existe. Você sabia que sua TV pode vir carregada de economia? Você sabia? É o Sky pré-pago. A TV da Sky que você recarrega. É isso aí. Você tem a liberdade de recarregar a promoção quando quiser. Ela funciona assim, ó. Você compra o seu equipamento por apenas 12 parcelas de 12 reais. Pessoal, são menos de 50 centavos por dia. O equipamento é todo seu. Já imaginou? Com equipamento em casa para assistir a programação da Sky, é necessário fazer uma recarga. São várias opções de pacote e você escolhe o tempo da sua recarga. Tem recarga a partir de 15 dias. Olha, é a opção de programação e que não falta. São canais de educação infantil, de esporte, de notícias religiosas e muito mais. Tem muita diversão para a sua família. E recarregar é muito fácil, igual ao celular pré-pago. Pode ser nos comércios do seu bairro, em Lota, Liga, pelo site, telefone e na Logas e Sky. O que for melhor para você, viu? Sua TV pode ficar cheia de economia e programação. Liga 3004-1212, 3004-1212, compre sua Sky, pré-pague e recarregue já. É Sky? Sem conta? E você? No controle? Não é legal? Muito legal mesmo. Olha, eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para o pessoal do Lebaron, que está ligadinho com a gente, viu? O Lebaron do meu amigo Paulo, com aquelas promoções maravilhosas, preços especiais. Suítes, suítes, é, Vegas, não é não? Cinema? Mas cinema ninguém vai assistir filme lá, não é não? Sucesso aí o Lebaron, não é não, cara? Abraçar o Dr. L é no Hospital São Domingos, né? O Hospital São Domingos é a referência e está apoiando esse congresso que vai ser no Piauí, não é no Piauí? Não é não? Olha aí, o congresso aí, ó. Banco de Talentos, não é não? Olha aí, Congresso de Norte e Nordeste de Nutrição Parenteral e Enteral, não é não? Que legal, rapaz. Olha, falar em congresso, nesse link aí, eu quero abraçar o Dr. Riba Macalisto, né? Um dos grandes mestres da urologia brasileira, o Dr. Riba Macalisto. Os grandes mestres, viu? Da urologia brasileira, né? Sempre ligadinho com a gente quando pode, né, Dr. Calisto? Que legal, não é não? Eu quero abraçar também aí, sabe quem? O meu amigo, deixa eu ver aqui, é a Barcelar da Via Mundo. Eu acho tão bacana quando os pais pensam assim, o meu filho, a minha filha de 12, 13, 14, 15 anos, vai fazer um passeio para o Canadá, para os Estados Unidos. É um intercâmbio. E há 26 anos que o Barcelar faz isso com competência, com dignidade e mostrando que esse relacionamento entre o estrangeiro e o nosso país, o brasileiro, e o maranhense, na particularidade, tem muito a ver com o sucesso cultural das pessoas. 3235-0036, ligue aí, ó, viamundo.net, 3235-0036, ligue, tá bom?